Moral, Tiãozão Bota quente, Tião Bota quente, Tião O que é que tu tem hoje, Tião? Amostra aí, Tião O que é que tu tem hoje, Tião? Tião, e os rádios, Tião? Tião, os rádios Rádio é 40, este é 20, este é 20 E a garrafinha? A garrafinha do... Tião desenrolado O rei da feira, olha aí E ponta a ponta, olha E ponta a ponta E aí, negão do Zé Ló O que é que o meu filho tem hoje? Bom dia, bom dia do Zé Ló Bom dia para todos os brasileiros Que tá com foco, né? Nós estamos com o grande vereador Guarrigú do Luar Do lado de João Parrojo Vamos ganhar o que é que ele Pessoal, o povo tá com foco Olhe pro Guarrigú do Luar Dê um votinho pra ele Na consciência Vamos ajudar o cara O cara carece O nosso povo aqui, né? São querido, né? Barro do Maranhão Primeira vez, né? Para lhe dar o ônibus Estamos com o homem Vamos dar uma alusão Padaria Três Quim O pão salvado A melhor padaria Barro do Maranhão Do lado direito de uma casa Eu tenho carioca Massa Pina Pouro Pastéis Maria Maluca Padilha Esfia Guarulhos Com açúcar Papai e mamãe Que ia passar de lá Sempre por isso Entrega domicílio Padaria Três Quim Pão salvado Família E o Josias? Alô, meu amigo Josias O rei das motas Quem quiser Chega para a mota barata Procura o Josias Barro do Maranhão O de trás do hospital Novo, né? Cara honesto Motas de todos os dias Chegue lá Você sai em cima da motinha Lá R$ 150 Pop Viz Broz Todo lá Melhor Melhor peça Da região Da pipoca Procura o Josias O rei da mota Alô, Josias Um bom dia Para você Para toda a família Mandar alôzão para o meu sogro Para a minha sogra Para o meu cunhado Para a minha família Para a minha mulher Para o meu filho Alôzão para o Marcelo Para o irmão dele Para o paticélio Para toda a família dele lá Do meu papai Tchau, um abraço Nós estamos mais com o João Saboroso, né? Cadê? Ele está aí Está aí? Está aí Aonde? Ele não Ele está vindo lá Está, está? Está Amanhã nós estamos enfrentando a equipe do Grêmio Lá no Lagoa do Mato Pronto Bangu e Grêmio Tinha o do Branco Show Ó, Branco O mamadista pode colar 40 anos para cima Se for levar novo Ele bota 20 de novo Quer dizer E a feira hoje? A feira hoje A feira está boa, né? Mandar alôzão para o Pão Salvado Para o Tião Para o Pedeirão Tião A mãe nós estamos na Lagoa do Mato Batendo na bolinha Para o Tião do Branco Show E o mestre já está empolindo Ele está bem aqui, mas Ele é A espelha do malado Todos os sábado aqui na Itapoca Será a banca do Antônio Paulino Aqui é lotada de gente Bota quente, Mestre Antônio Bota quente, Mestre Antônio Bota quente, Mestre Antônio O Mestre Antônio compra tudo Bota quente, negão Zé Ló Bairro do Lá Oficial Fazendo a cobertura ao vivo Aqui na feira A feira do malado Todos os sábados Essa feira maravilhosa aqui, ó É o Tiãozão aí, ó O rei da feira Tiãozão tem preço Quem tem preço hoje aqui na feira É o Tiãozão Bota quente, Tiãozão Bota quente, Mestre Antônio Rei da feira Feira do malado Todos os sábados aqui na nossa cidade maravilhosa De Três Grêmio, Itapoca, Ceará E aí, Antônio Tá ocupado Faz fila, faz fila Carra a fila direitinho Ajeita a fila Traz aí a fila Mestre Antônio, é show Tamo junto misturado ao vivo aqui, ó Da Poco, Ceará A feira do malado Um Tiãozão aí, ó Esse cara é o desenrolado da feira Tiãozão, show papo Papai, tamo junto misturado ao vivo pra todo o Brasil Vai, vai É show, é show E aí É show papai, tamo junto misturado O que você quer hoje? Quem? Vamos falar com o rapaz lá pra nós comprar mais Show papai, tamo junto misturado à feira do malado What the fuck is that? Show 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 Um Tiãozão aí, ó